Então, esse decreto municipal do dia 16 de junho de 2021, ele visa a confecção do cartão credencial de estacionamento, tanto para pessoas idosas como para pessoas com deficiência, que permite o estacionamento de veículos em vias e logradouros públicos e isenção de estacionamento rotativo pago. Confeccionamos essa carteirinha que dá o direito a essas pessoas a utilizarem essas vagas de estacionamento. Então, as pessoas interessadas deverão dirigir-se ao CRAS. Foi disponibilizado segundas-feiras e terças-feiras, das 8h30 às 11h30 da manhã, para que as pessoas venham e façam a sua inscrição. Para isso, é necessário que eles tragam alguns documentos. Como são dois tipos de credenciais idosos e deficientes, a diferença é que, para pessoas com deficiência, é necessário um atestado médico com o CID, assinatura do médico data para encaminhamento, junto com cópia de identidade, cópia do documento do veículo, carteira de habilitação, no caso em que houver ou que o condutor for o requerente, e comprovação de residência no município de Protássio. Para as pessoas idosas, precisa o documento oficial de identidade, carteira de habilitação, comprovante de residência e comprovante do veículo, documento do carro. Essa carteirinha tem validade de dois anos, é válida em todo o território nacional. A utilização do cartão vai ser, quando a pessoa for ocupar a vaga, ela precisa deixar a carteirinha em cima do painel do veículo, identificando, tem o nome, ela é frente e verso. Na frente tem os dados e atrás vai ter o nome da pessoa autorizada a ocupar a vaga. Então, deixa em cima do painel, caso tenha alguma fiscalização, alguma cobrança, o documento está ali para ser apresentado. Então, em ambos os casos, tanto para pessoas idosas como para pessoas com deficiência, as pessoas passageiras, que não são os condutores do veículo, podem fazer a sua credencial, a sua carteirinha, para ser utilizada nas vagas de estacionamento. Então, para dúvidas, questionamentos com relação aos documentos que precisam ser entregues, podem ligar aqui para o CRAS, no 3276-1228, que a gente passa todas as informações que vocês precisam, tirando as dúvidas para a emissão da carteirinha, então. Obrigado.